Fala rapaziada do Legasulina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, Remo classificado para as semifinais do Campeonato Paraense, tudo graças ao grande goleiro que nós temos, ídolo da torcida que mais uma vez garantiu uma classificação aí, o Vinicius. Defendeu pênalti, fez defesa aí importante na partida, no momento em que o Remo estava com um jogador a menos e que o Caeté acreditava aí que poderia se classificar. O Vinicius mais uma vez foi um dos principais jogadores do Remo, mas não foi só ele, o Fabinho também hoje foi fundamental nessa vitória do Remo, o Leonan foi fundamental, então nós temos que tirar as coisas boas também dessa partida. Coisas ruins também nós temos que falar, infelizmente, o caso do Rogério, que é um jogador aí que está se tornando um jogador horroroso, preguiçoso, é uma coisa assim que eu não consigo entender, bicho. A gente se livra do Diego Tavares, reza, finalmente agradece aos deuses dos jogadores ruins que ele foi para o banco, aí o Marcelo Cabo não satisfeito, porque ele gosta de, de alguma certa maneira, ele gosta de ir para o torcedor puto, e põe o Rogério lá, que é a mesma tirissa do Diego Tavares, só muda o lado, o Diego Tavares joga na direita e o Rogério joga na esquerda, mas é a mesma tirissa, a mesma falta de vontade para jogar bola, para ajudar a equipe. O Remo joga um primeiro tempo bem, aí faz o gol e acaba se acomodando, não toca para cá, não toca para lá, sem objetividade, um time que não finaliza, arame liso, fica só cercando, aí o Caeté começa a querer gostar do jogo. Faz um gol no bate e rebate dentro da área do clube do Remo, mais uma vez, a defesa dormindo, o Diego Guerra dormindo, para mim um zagueiro muito fraco, essa é a minha opinião, mas você pode ter a sua também, achar que ele é monstro, mas para mim, eu sempre tenho essa impressão de que o Diego Guerra vai falhar num momento mais crucial para a gente, porque ele é um zagueiro fraco, e aí a galera também não gosta muito do Diego Ivo, porque ele faz pênalti desnecessário, o Wendel Lomar é um jogador que até agora não mostrou futebol, e o único zagueiro que nós temos assim, podemos confiar, é o Ícaro, e a gente quase perdeu ele aí para o Goiás. Mas sobre a partida, eu já esperava esse desempenho do Remo, não esperava que o Remo fosse sofrer tanto para vencer o Caeté, principalmente como time titular, mas a questão da expulsão do Pablo Roberto, que para mim foi injusta a expulsão dele, o Pablo Roberto olha apenas para a bola, sem intenção de machucar o adversário, pegou, pegou, era passivo ali de apenas uma conversa, se fosse outros, em outros momentos era passivo de uma conversa, mas aí o árbitro optou em dar o segundo amarelo para ele e expulsar o Pablo Roberto, que foi sim uma perda significativa para o Remo, vai ser uma perda significativa para a sexta-feira contra o Cametá, no primeiro jogo da semifinal, e esperamos que ele esteja bem focado e que essa expulsão não afete a mentalidade do Pablo Roberto, porque nós vamos precisar do futebol dele contra o Corinthians na quarta-feira. O Remo, antes de enfrentar o Corinthians, vai enfrentar o Cametá na semifinal, um adversário complicado, que venceu também os seus dois jogos, aliás, dos adversários aí, o Cametá foi o time que pegou um adversário mais difícil, que era o São Francisco, e aí conseguiu vencer os dois jogos, inclusive aplicando uma goleada aí no segundo jogo, lá no Parque do Baracural, onde o Remo vai enfrentar aí, então o Remo precisa estar bastante atento a esse adversário. Para mim, o Marcelo Cabo, ele está começando a acertar esse time, hoje nós tivemos aí a ausência do Muriqui, que foi poupado, Richard Franco também não jogou, jogou o Rodriguinho, e também nós não tivemos aí o Galdesano, que parece que está com uma virose. O Remo deve anunciar amanhã, ou nas próximas horas, um lateral esquerdo, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Mas, sobre o desempenho do Remo hoje, uma vitória, eu não vou me iludir com esse tipo de vitória, até porque o Remo jogou bem, mas teve o mesmo erro que cometeu no Clássico, em que a gente foi eliminado da Copa Verde, aquela desatenção, aquela falta de vontade para querer matar o jogo, e aí você acaba revivendo o adversário, que não é bobo, apesar de ser um time fraco, mas o Caeté não era um adversário bobo, e poderia ter complicado a vida do Remo, se a gente não tivesse um goleiro ali no time, tá? Então, o Remo precisa começar a mudar essa mentalidade, porque o jogo só acaba quando o juiz apita, antes disso, ainda tem jogo, e o Remo não pode dar esse tipo de sobrevida para os adversários aí. Bora para as notas de análise, para depois a gente falar aí sobre o jogador, tá bom? Vinícius, nota 10, garantiu o resultado para o clube do Remo aí, para mim, ainda é o melhor goleiro do Norte, né? Mas é aquilo, a idade está chegando, o Vinícius tem que começar a pensar também na questão da aposentadoria, já está com seus 38 anos, o Remo também tem que pensar num substituto, porque o Vinícius estando aí, a gente fica um pouco mais tranquilo. Depois que ele parar, esses caras que criticam ele aí, que, na minha opinião, de maneira desnecessária, falam que não confiam no Vinícius, eles vão sentir falta do Vinícius. Acredite, meu amigo, acredite. Quando o Vinícius parar, você vai querer um goleiro de alto nível no Remo, e provavelmente você não terá. Então, pelo menos eu, estou aí aproveitando esse momento, essa questão do Vinícius, ainda jogar no Remo, ainda ser um jogador profissional, porque vai chegar o momento que ele vai pedir, e vai pendurar as chuteiras, né? Lucas Mendes, deu o cruzamento aí do primeiro gol, na cabeça do Fabinho, que se posicionou muito bem para cabecear a bola do primeiro gol. Então, Lucas Mendes, uma nota 9 aí pela assistência. Azaga, o Diego Guerra, para mim, cara, muito fraco, muito fraco para mim, ainda do mesmo nível do Daniel Felipe, posso até estar errado, mas é, é porque o Ícaro é um bom zagueiro, o Ícaro consegue fazer a função dele, e também um pouco encobrir essa ruindade do Diego Guerra, que hoje, para mim, fez uma partida muito abaixo de novo, uma nota 5 aí para o Diego Guerra. A Ícaro nota 8, para mim, jogou bem hoje, e o Leonan fez o segundo gol, para mim, uma das maiores partidas do Leonan, nota 10. O Xô um pouco desligado hoje no jogo, eu acho que, achei que o Xô estava até mesmo, junto com a vibe dos jogadores do Remo, né? Não, vamos dar uma segurada aqui, 1x0, 3 gols de diferença, Caetano vai vir buscar, vamos segurar um pouco o jogo, e parecia que estava um pouco desligado, então, puxou aí a nota 5. Aí, o Pablo Roberto foi expulso, não tem muito o que falar, né? Vai ficar sem nota. Rodriguinho, vendeu alguns passos, inclusive, ele deu um passe ali, meu amigo, primoroso, que o Fabinho, que ele quase faz um golaço, ele corta o jogador, bate o goleiro, faz uma ótima defesa, né? Então, para o Rodriguinho aí, uma nota 8. Aí, no ataque, o Rogério nota 0, jogador horroroso, né? Longe de ser aquele Rogério que a gente conhece, e o Remo precisa começar a rever isso aí, porque é um jogador, querendo ou não, que ganhe uma bala no Remo, não é barato, e aí você mantém um jogador desse, um jogador que não vem jogar, jogando um bom futebol, é complicado. Então, para o Rogério aí, nota 0. O Jean Silva fez uma ótima partida hoje para mim, não pode ser banco do Diego Tavares, na minha opinião, não pode ser banco desse time do Remo, nem para o Pedro Vito, é o melhor atacante depois do Muriqui, que a gente tem no elenco, tecnicamente, ele também se doa bastante para o time, então, uma nota 9 aí para o Jean Silva. E para o Fabinho, nota 10 de novo, para mim, ao lado do Vinícius e do Leonão, foi um dos destaques da partida. Eu não persigo jogador, gente, vocês já perceberam isso, não acho, como eu disse para vocês, não acho o Fabinho um grande jogador, mas ele é um jogador que está se mostrando muito, assim como eu posso dizer para vocês, efetivo. E hoje o gol que ele fez, o primeiro gol, é gol de centroavante bom, centroavante que sabe, entendeu? Cruzamento na medida, ele se posiciona, vocês lembram daquele jogo contra o São Francisco, que ele abaixa a cabeça para cabecear a bola? Dessa vez, ele se posicionou, ele ficou olhando para a bola o tempo todo, e ele sabia o que ele ia fazer. A cabeçada dele ali, tirando do goleiro, é uma cabeçada de um centroavante que sabe o que está fazendo. E eu espero que ele continue nessa evolução, porque nós, torcedores, ganharemos muito com isso. Entrou aí o Paulinho Curuá, vai ficar com uma nota 5, entrou também o Álvaro, que quase não tocou na bola, mas ajudou muito na marcação, nota 6. Aí entrou o Diego Ivo, que fez um pênalti, nota 1, fez um pênalti ali bobo, na minha opinião, um pênalti infantil. Entrou o Ronald, quase não tocou na bola, vai ficar sem nota. E se entrou mais alguém aí, que eu acabei esquecendo aqui, meus amigos, vai ficar também sem nota. Antes da gente falar aí sobre o lateral esquerdo, eu quero falar aqui um pouquinho sobre o meu amigo Gabriel. Se você não foi lá no meu amigo Gabriel, o telefone dele está aí na tela, meu amigo, chama aí, fecha o pacote TV, que o Gabriel está aí com uma promoção exclusiva. Esse vídeo também é patrocinado pela Clínica Andrade Rego, se você não foi na Clínica Andrade Rego, o telefone dele está aí na tela, faça lá o seu clareamento e também, meu amigo, aí a sua, como é que eu posso dizer para vocês, a sua lente de contato, para você ficar com o sorriso dos artistas. O Remo deve anunciar aí nas próximas horas, ou até mesmo amanhã, o lateral esquerdo, Kevin, de 23 anos. É um jogador aí que estava no Brasil de pelotas, também jogou na Chapecoense na última temporada, é um jogador promissor, ainda é novo, 23 anos, deve vir aí para a vaga do Rai Lopes, que deve ser dispensado no final do Campeonato Paraense, tem que ser, não deve, tem que ser, e o Kevin aí é um jogador novo ainda. Se eu dissesse para vocês que eu conheço o futebol do Kevin, eu estaria aqui mentindo para vocês na cara de pau. Eu não conheço esse jogador, não conheço o futebol dele, mas se estava disputando a Série B, pelo menos tem um pouco de qualidade, eu prefiro correr um contrato, um jogador que estava disputando a Série B, do que o reserva do Atlético do Ceará que foi rebaixado. É só um exemplo, não quer dizer que o Remo vai contratar um jogador desse nível, mas é só um exemplo aqui. Então, o Kevin deve vir aí para o clube do Remo, deve assinar o contrato aí, deve ser mais um reforço para a Série C. Para mim, agora o Remo precisa buscar no mercado um ponta, e também um centroavante, que aí, pelo menos, de início inserre esse ciclo de contratações. O camisa 10 sobre aquela questão do Vitinho que eu falei ontem para vocês, o Remo tem interesse, mas tem aquele problema da questão clínica do Vitinho, e eu, sinceramente, já disse para vocês, para mim, o jogador tem que estar 100%, mesmo sendo o Vitinho que foi um destaque no São Bernardo, mas o jogador precisa estar 100% para vestir a camisa do Remo, e eu acho bem complicado o Remo querer contratar um jogador machucado. Espero que essa negociação não vá para frente, que o Remo repense essa situação aí, até porque tem jogadores aí que podem ser aproveitados nessa temporada e que estão aí 100% fisicamente. Deixa aí seu comentário, se você também quer patrocinar nossos vídeos, entre em contato com a gente lá no Instagram, chama a gente lá para a gente fechar o contrato de patrocínio, a gente tem aí uma promoção bem especial para vocês, estamos com uma vaga ainda. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau. Tchau.